Alô Zequinha lá de Vitória no Espírito Santo, adquiriu essa máquina aqui ó Já tá pronta a tua sanfona, vai ser embalada agora meu amigo e já vai sair o despacho pra ti, tá bom? Olha aí, olha aí como é que ficou ó Olha aí ó Nossa, é muito registro, gente Deixa eu ver Baixaria Tá aí Zequinha, então tá todo testado, tudo funcionando, agora vou embalar teu instrumento Espero que na viagem, agora que ela vai seguir pra você, não chegue com nenhum detalhe, beleza? Valeu pela compra, gente, quem tá assistindo esse vídeo aí, já curte o nosso canal, se inscreva, tá bom? Esse acordeão foi vendido pro Zequinha lá de Vitória Um grande amigo, agora se tornou mais um amigo, mais um seguidor nosso aí Aquele abraço, só top acordeões, curta o nosso canal e se inscreva Valeu! Valeu!